Emplacar, o Alton, ainda bem que é barato, mano O meu bichinho tá emplacado, mancho Vou voltar com essa chibata, mano O Michael... Ah, nem fudento De novo! E aí, menino aí, mano, se inscreve no canal do Black 4K, rapaziada Mano, ele tá começando no YouTube aí Tá com quase 200 inscritos E, mano, tá produzindo vídeo pesado aí pra vocês de GTA Sam Como eu trago, ele tá trazendo lá também, certo, família? Então, mano, se você curte, mano, não se esquece Passa lá, dá uma olhada no canal dele Se gostar, mano, se inscreve e deixa o like, certo, família? Mano, fica com o vídeozão que tá pesado demais Valeu, fui! Cadê o meu... O meu caminhãozinho é esse aqui, né, mano É o Rosinha E aí, filho de rapaz Oh, filho de rapaz Mano, bicho arrombado E agora, tio? Caralho, filho de miliduque, ó Um de a pé, já era Cês é trouxa, hein? Pega na minha pomba aqui O cara que bateu em nós Todo errado Caralho! O cara mandou vazar o bicho, vazou, viado Ele estrada fora Eu vou bem sozinho Levando esse corno no postinho Pra quem agredir? Mano, eu vou matar esse Gabriel, viado Quem é esse, filho de rapaz Um, dois, três, quatro Quem vem atrás é um viado O que é o que, filho de rapaz Eu vou tomar a bama Eu sabia, mano Eu sabia, eu sabia, eu sabia O WB, manda salve Mano, tu é gay Pega na minha pomba aqui O cara, mano Pegou a arma, né? É nada Fazer graça? Faz tu aqui pegando o neném O Fidel Morica Ah, nem fudendo, mano Que bicho filha da puta Bicho arrombado, mano Caralho, mano Os caras não sabem brincar, mano Puta que pariu Ixi, agora eu tô em coma Ah, jura? 80 segundos morto Em coma Nessa chibata Que um filho de rapariga Não sabe brincar Nessa desgraça Uma eternidade depois Mano, foi descontado 250 reais Isso aí eu podia ter comprado bagulho pra me comer, manjo É sim Ô, bicho vindo, moleque Zuuuuuuu Filho da rapariga Caralho, atropelou a mulher O arrombado Não sou a papão Uma hora depois Fala, neném É, viado O cara é Fidel Morica Pois é Dois mil anos depois Bora lá Ver se o caminhão já acordou Como é que é Aí que Sabino chupa o braço Do... Ih Sei não, hein Mano, tu é gay? Ele nem pegou no bracinho Foi logo botar a boca Viu, mano? Isso é uma bichona Já tá rico Eu tô mais é que pobre Tô mais é que lascado Tô devendo 400 conto pro banco Tô com 400 conto na mão Eu não estou suportando mais Aí, ó Aí, ó Tô devendo 500 conto 500 conto? Eu vou chorar, véi Em vez de eu ficar feliz com o salário Não, eu fico triste Porque minha... Eu só fico devendo mais, mano Devendo mais e mais Eu não aguento mais Tá na merda, mano No dia seguinte Tô indo lá pegar o emprego de caminhoneiro agora Porque nós vai iniciar nossa jornada De... Caminhoneiro Fudido Uma quebra de asa, ó Tão... Tão... Não dá pra nem brincar Que isso aqui tomba mesmo, viu, mano? Tô estacionando Minha mini... Mina de ouro Mentira Caminhoneiro não ganha dinheiro Vive fudido Saí do meu emprego primário Tá pegando emprego de caminhão aqui Vender produtos para a fazenda Indústria Dentro de determinado pela fazenda Indústria que você vender Comprar produtos no local de serviço Vender produtos na fazenda Tá, vamos aceitar essa carniça E... Eu não posso ser caminhoneiro Porque eu não tenho a carteira de caminhoneiro Caralho, mano Eu tenho que emplacar essa bagaça ainda, mano Onde é que é o Detran? Deixa eu ver aqui Aplicativos Waze Eu tenho que ir lá no Detran, mano Eu tenho que emplacar essa bagaça Detran lá, o primeiro Será que precisa de muito dinheiro pra emplacar, mano? Xê, rapaziada O bagulho fica lá do outro lado do mapa, viu, mano? Ah, jura? Essa chibata já não anda, mano Aí eu tenho que... Eita, porra Tinha um radar ali, é? É, ué Se não tá emplacado, como é que eu vou tomar multa? Já sou foda Caralho, mano Eu tenho que ir até lá Até lá em SF Com essa chibata quase capotando, mano É isso mesmo Apagar o pedagiozão aqui 120, ó Tá chibata, ó Tá, é doido Você tem... Jesus Vala, meu Deus Deixa eu ver, mano Detran aqui pra cima, eu acho Caralho, não bati nenhuma vez Vindo pra cá, olha Piloto de fuga Zuman's Play Opa Opa Vale emplacar meu veículo Meu bichinho, mano Emplacar veículo, transferir, renovar, consultar, placa, retirar do... Emplacar Emplacar O Alton Trezentos conto Ainda bem que é barato, mano Emplacou, é, mano Só isso Barra dox Documento do veículo Ah, aqui, ó Placa MCW Setenta e nove Nove Setenta e quatro nove dois Consultar placa MCW Setenta e quatro nove dois Multa Razão Valor Caralho, tem nada, ó Sou um homem da lei Respeita O meu bichinho tá emplacado, mancho Vamos dar um barra placa aqui Olha que top, mano Placa MCW Ah, top, véi O caminhãozinho tá fumando Por que ele tá fumaceando? Ó, ó a fumaça da chibata Porque furou o radiador, mano Voltar com essa chibata, mano Marco Ah, nem fudendo De novo Ah, mano, eu faço o quê, mano? E meu carro tá trancado desse Mano Ah, não, mano Por que eu olho pro chat, mano? Por que, mano? Vai tomar no... Ah, não Vocês é muito É arrombado, mano Ó meu caminhãozinho, mano Mancho Ó meu caminhãozinho Ó a tartaruga, viu? Ó meu caminhão... Mergulha, filho da parede Mergulha, mancho Ó meu caminhãozinho, mano Ó meu caminhãozinho Mano, eu vou chorar, véi Ó meu caminhãozinho, mancho Mano, meu caminhão, mano Eu vou chorar, véi Mano, mas esses filha da puta, mano Tomando banho, é? Não, tô tomando banho não, filha da paria Não, não Botei o caminhão pra lavar Eu sei ignorante, cavalo E agora, eu saio daqui como? Eu sei lá, porra Então tá limpinho o caminhão agora, hein? Ó que filho de rapariga, mano Tá mesmo, viu? Mas deixa de ignorância, rapaz Fazer o que eu vou é nadar até lá atrás Pra conseguir sair de sapo chibata aqui, mano Bora Subindo aqui Depois de um século nadando Pelo menos a gente tem celular pra chamar a táxi, né, mano? Como é que eu acho o número dos taxistas, hein, mano? Você parece burro Ligar, discar número 1, 2, 2, 2, 2 Ah, tomei no meu c... Ah não, mano, nem f... Porra, de novo? Eu não tenho saldo, mano Eu vou tentar mandar um SMS Escrever mensagem Discar número 1, 2, 2, 2 Me ajuda aqui Por favor Ah, nem f... Ah, nem f... Ah, esse arrombado Meu nome é... Mano, adoro isso Os caras seguem a RP certinho, mano William, foda-se Prazer, Mike Hum... Prazer, é Seja homem, rapaz Eu sou bem macho Sorria pra foto Caramba, o bicho tem uma câmera, mano Ai, jura Pensei que ia tirar com o celular Mesmo Achou errado, otário Mano, ele veio até aqui pra me socorrer O bicho crashou e... A moto sumiu Ai, tá nós dois fedidos aqui Liga Ai, que tô sem plano Vamos ligar pro policial Que o c... Tá, é doido, mano Caramba, o bicho quer me prender, mano Ah, por favor, moço Mano, vai dar merda Ai, vai chamar a polícia Eu vou sair correndo, mano Olha que filho de rapariga, mano Filho de rapariga Corre, caramba Corre, negada Olha que arrombado, mano Ele vai me seguir Filho de rapariga Listen Muito bem Vim, doido, irmão . . . . Tchau, tchau.